Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como gravar a tela do seu Moto G04, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Primeiro passo, passo o dedo na tela de cima pra baixo duas vezes. Fazendo isso, você vai arrastar pro lado agora, arrastar pro lado. E aqui temos a opção de gravação de tela, você dá um clique. E aqui temos a opção pra gravar áudio, entendeu? Que tá ativada. Você pode desativar ou ativar novamente. Se você clicar aqui em cima de gravador, gravar áudio, clica aqui. Você pode escolher que tipo de áudio você quer gravar. Áudio do dispositivo seria somente o áudio interno do celular. Microfone seria somente o microfone do celular que você falar aqui embaixo. Vai gravar, mas não vai gravar o som interno do celular. E a última opção seria gravar o som interno do celular e o som externo, beleza? Então você escolhe o que você quer. Marcando essa opção, você consegue gravar os cliques que você faz na tela do celular. Então eu vou dar um exemplo aqui, iniciando uma gravação, beleza? Tá aparecendo um cronômetro aqui, 3, 2, 1. Começou a gravar. Começou a gravar aqui, tá gravando. Tá vendo os cliques que eu dou na tela aqui e grava? Vai aparecer no vídeo os cliques que eu tô dando na tela, beleza? Então aqui, ó, você pega, tá gravando. Pra parar a gravação, passa o dedo na tela. Clica aqui, ó, tá vendo? Tá gravando o áudio. Clica aqui na flechinha. Clica aqui novamente. E clica aqui em parar. Clicou em parar aqui, ó. Já parou o vídeo. Onde os vídeos vão ficar? Vão ficar aqui dentro do aplicativo Files. Aqui temos a opção de vídeos. Aqui você consegue ver o vídeo. Ou consegue ver ele aqui também, ó. Móveis. Beleza? Aqui tá o vídeo. Tá ok. Tá vendo só? Então, basicamente, esse é o vídeo, pessoal. Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like. Se for possível, deixe o seu comentário aqui embaixo, que ajuda bastante com o engajamento no YouTube. E pra me dar uma ajuda a chegar a 500 mil inscritos, se inscreve aí no canal, me dá uma força. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.